No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre um novo reforço que pode estar nesse pacotão que o Grêmio está preparando para anunciar. O nome dele, Júnior Santos. Ele mesmo, que era jogador titular do Botafogo, que quase foi campeão brasileiro e fez uma boa campanha em 2023. Vamos falar um pouco sobre este jogador. Mas antes também quero lembrar para vocês, não deixarem de me seguir lá no Instagram, arroba no tag foot. Estou diariamente postando stories, trazendo informações, trazendo vídeos por lá exclusivos que às vezes não saem aqui no YouTube. E também quero convidar vocês que gostam de games, gostam de FIFA, gostam de PES, para se inscrever lá no meu canal de games, que é o Noteg Games. Vou deixar o link na descrição, também no comentário fixado e vai ter o vídeo aqui no final deste vídeo para tu clicar e assistir lá o canal. Beleza? Conto com a tua inscrição por lá. Gurizada, vamos lá então falar sobre este jogador, Júnior Santos. O atacante Júnior Santos, que já esteve na mira do Grêmio, voltou. Por que, Noteg? Porque é um jogador para grupo, que inclusive hoje seria titular. Até porque o Grêmio vai precisar deste jogador, um jogador para o lado. Até porque perdemos o soteudinho. E o Júnior Santos faria essa função. Júnior Santos, de 29 anos, foi um dos destaques aí do Botafogo, nessa série A de 2023. Que o Botafogo acabou pipocando, mas não por culpa dele, né? Mas ele fez uma boa campanha. E a avaliação, né? É de que ele pode desempenhar bem a função para atuar aí dos lados do campo no time do Grêmio. Um ponto importante é que o clube continua tentando aí uma contratação de um centroavante, o Grêmio. Não é este o centroavante, tá? Antes que comecem a criticar e, ah, esse é o grande reforço. Ele é um dos nomes que está nesse pacote que pode se juntar ao grupo do Grêmio. Ele joga nas três posições ali da frente. Então é um jogador que pode ser utilizado nas três. É muito versátil. Por isso que a gente diz. É um jogador para grupo. Jogador que pode agregar bastante. Então, por esse motivo, o Grêmio aposta suas fichas aí agora em Júnior Santos. Que é uma posição que o Grêmio está precisando no momento. Beleza? Então ele começa, só para vocês terem uma ideia, ele começa sua carreira tarde, pois ele não fez categorias de base. Se destacou no interior de São Paulo, passando por Oswaldo Cruz e Tuani Ponte Preta. Depois de jogar no Fortaleza, ficou três temporadas no Japão. No Caxiwa Reisol, Yokohama Marinos e Sanfres e Hiroshima. E no Botafogo, especialmente com o técnico Luiz Castro, ele teve bons momentos. Marcou sete gols e deu três assistências só nesta última temporada. Então, com a lesão do Soteudo, Júnior Santos se torna aí um grande nome para entrar no time do Imortal. E a informação vem lá da Gaúcha ZH. E aí, te interessa Júnior Santos? Acho que é um bom nome? Vai ser bom para grupo? Não? É mais um Luiz Fernando? O que vocês acham? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. E não te esquece, hoje, antes do jogo do Grêmio, estaremos fazendo o Noteg Talks e depois o bate-papo copeiro direto da Arena. Nós temos agora uma cabine na Arena e vamos estar ao vivasso hoje. Acredito que a partir de umas 19 horas já estamos no ar. Então, eu conto com a presença de todos vocês. Beleza? 19 horas aqui no canal, no Tag, faremos uma live falando sobre os reforços, falando sobre o pré-jogo e muito mais. Tamo junto! Até o próximo vídeo! Valeu! Falou! E fui! Tchau, tchau!